Fusão, todo mundo procurando o ovo, hein? Mr. McLean avisou, aquele que encontrar o ovo de ouro, homem ou mulher, terá uma chance por título essa noite. Cede com a lexão, olha, achou, achou ali, achou. Não, não, uma bola de futebol americano, porcaria. Artur, entra no banheiro feminino, Artur, mas não pode. O que é isso? As moças estão lá dentro. Que não, que não. O que é isso? Até o final da noite. Terá que aparecer o ovo de ouro da Cleópatra. O Adam Pearce e Sona Deville irão dizer bye-bye, pessoal.